E a gente segue a nossa edição de quinta-feira de Carnaval, Lucas, porque em Laguna, o tradicional Baile das Bonecas, abre hoje a folia de Momo e o Juno César conta a programação pra gente. Oi, Juno! Oi, Marta! Retornamos então pra falar agora a respeito do Carnaval. Carnaval 2024, que a gente sabe que Laguna é um dos principais de Santa Catarina. A expectativa desse ano é que pelo menos 200 mil pessoas passem pelo Carnaval de Laguna. E é o seguinte, tem trio elétrico hoje, a partir das 8 horas da noite. Tem trio elétrico amanhã também, a partir das 6 horas da tarde. Tem toda essa programação hoje, né? Tem aquele Baile das Bonecas, como é conhecido, uma programação bastante intensa. E pro final de semana, claro que o dia mais aguardado, tem evento sábado também, mas o dia mais aguardado é domingo, né? Que é o conhecido Bloco da Pracinha, onde mais de 150 mil pessoas estarão lá, simultaneamente, pra curtir esse Bloco da Pracinha, na principal avenida do município de Laguna. É uma festa, na verdade, que ela começa pela avenida, ela circula as ruas do município de Laguna, trio elétrico, movimenta também a questão da economia, com as barraquinhas, muita gente conseguindo fazer as suas vendas ali em Laguna. Enfim, é um grande evento. Fora esses eventos que acontecem nas ruas de Laguna, nós temos os eventos particulares também, né? Nós teremos diversas atrações, João Bosque Vinícius estará tocando, o Luan Pereira estará tocando, DJs nacionais aí também que fazem sucesso Brasil afora estarão tocando nas festas particulares. Ou seja, tem atração pra todos os gostos. Então, hoje em Laguna, já a partir das 8 horas da noite, tem trio elétrico, amanhã a partir das 6 horas da tarde, e aí a programação vai embora por todo o fim de semana. Quem quiser informações mais completas em relação a essa programação, basta acessar o site. Só acessar o site da Prefeitura de Laguna ou entrar nas redes sociais do município de Laguna, que vai encontrar, sim, todas as informações referentes a essa festa que vai acontecer em Laguna. E lembrando que essa festa que vai seguir até a próxima terça-feira, né? Domingo é o principal dia, é o mais aguardado, é o bloco da pracinha. Mas segunda-feira tem evento pelas ruas de Laguna também, e na terça-feira, pra fechar, o Carnaval 2024. E como eu disse, tem as opções também, pra quem quer um show aí mais próximo, conhecer algum tipo de artista, tem as festas particulares também, basta acessar o site ali que vai ver a programação completa. Começa hoje, Laguna já em clima de Carnaval. Volto com vocês aí no estúdio. É, Laguna é referência no Carnaval catarinense, né, Ju? Na cidade vai ferver a partir de hoje. Até mais!